Desde o lançamento do Mavic Mini em 2019, todos os novos drones da DJI passaram a utilizar o app DJI Fly para controle do drone e gerenciamento das funções do drone. Nesse vídeo, vou falar sobre várias características do aplicativo DJI Fly. Desde configuração do drone, gerenciamento de funcionalidades do drone, do comando também de várias das funções e como fazer o compartilhamento dos conteúdos gerados com o seu drone DJI. Então, se você tem o Mavic Mini, Mini SE, Mini 2, Mavic Air 2, Air 2S, Mavic 3, FPV Drone ou mesmo o novo Mini 3 Pro, fica ligado nesse vídeo que eu darei várias dicas, especialmente se você é um novato no mundo dos drones. A pré-venda do novo drone DJI Mini 3 Pro no Aliexpress acontecerá de 20 a 22 de maio. Do dia 23 até dia 26, uma promoção com desconto de 20%, e valor caindo de R$ 5.752,79 para R$ 4.602,23. Aproveite! E vamos começar pela instalação. Se você é dono de um dispositivo da Apple, seja um iPad ou um iPhone, basta entrar na loja Apple Store, procurar por DJI Fly e fazer o download do aplicativo. Mas se você é usuário de algum dispositivo Android, aí tem algumas questões um pouco diferentes aqui. Desde o início de 2021, o app DJI Fly não está mais disponível na Google Play Store. E agora é necessário fazer o download dele pelo menos uma vez. O recomendado é que isso seja feito do próprio site da DJI, por questões de segurança. Modelos mais recentes, como o Mavic 3 e o Mini 3 Pro, já trazem dentro da caixa um folderzinho que basta tirar uma foto do QR Code que está impresso e é direcionado para o site da DJI para fazer o download. Mas o processo é bem simples, como a gente vai mostrar aqui. O link está na descrição, o QR Code aí está na tela do vídeo. Só entrar lá e baixar e fazer a instalação como a gente vai mostrar. Eu vou fazer o processo em um smartphone que nunca teve o DJI Fly instalado para ficar bem semelhante a como vai acontecer com o usuário novo de um drone DJI. Basta fazer a busca por DJI Fly no Google mesmo. Vai cair aqui como primeira opção o site da DJI. Se atente a esse detalhe, está aqui em cima. Aqui até tem o nosso artigo e algumas notícias relacionadas que a gente publica no Mundo Conectado. Mas entra lá no site da DJI e já de cara a empresa entende que é um dispositivo Android e já oferece o download do APK. APK é o formato de instalação de arquivos para Android, de aplicativos. Está pedindo para fazer o download? Cliquei em download. E aí é só esperar. Isso vai variar naturalmente com a velocidade da internet ou da sua conexão de rede móvel do smartphone ou tablet. É um arquivo de 375 MB atualmente aqui na versão 1.6.1. Então foi rapidinho, alguns segundos, mas varia bastante da velocidade da sua internet. Em alguns smartphones, como é o caso desse aqui, ao tentar abrir o arquivo, ele não entende que é um arquivo de instalação. Isso não é comum, mas pode acontecer. Aqui é um modelo da Xiaomi. Vou dar cancelar. Basta abrir o gerenciador de arquivos. Todo smartphone de Android tem esse aplicativo. E na pasta de downloads. Instalar o aplicativo. Clico em cima e ele já começa o processo de instalação. Mas daí tem um porém. O Android tem uma opção de segurança que ele pergunta se de fato você quer fazer a instalação desse aplicativo, já que ele foi baixado fora da Google Play Store. E no caso, sim, eu baixei do site da DJI. É um aplicativo confiável. Então eu vou dar sequência aqui no processo. Ele está perguntando, você quer mesmo permitir a instalação do arquivo dessa fonte? Sim. Automaticamente, aqui dependendo do smartphone, ele não vai dar esse aviso. Nesse caso, o smartphone da Xiaomi está pedindo uma confirmação ainda. Ok. Só acertei aqui a opção. Deu, estou ciente. Ok. Posso fazer a instalação. Mando instalar o aplicativo. Feito. Inclusive, o Android já validou. É um aplicativo seguro. E posso mandar abrir. Agora já passou aqui para uma tela na horizontal. Está perguntando sobre questões de termos de uso, política de privacidade. Vou concordar. Está pedindo as permissões que eu quero dar para o aplicativo. Se ele pode acessar as fotos, a localização de GPS. Sim, são configurações, opções importantes para o uso do drone. Vou permitir só durante o uso do aplicativo. E aqui também vou dar acesso às fotos. Feito. Já começa com uma musiquinha e uma breve introdução do aplicativo. Mas eu vou passar isso agora que não tenho interesse. Ignorar. Aqui ele dá mais uma série de outras informações pedindo se é possível passar os dados de GPS para a DJI. Informações do teu dispositivo e por aí vai. Você pode escolher a única obrigatória é a última. Informações de localização aproximada. Essa, se você tirar, ele não permite continuar. Então, não deveria nem ter essa opção, né? Mas, enfim, seleciona o que você quer. Mantendo a última, só ir para a seguinte. Está perguntando se eu quero ajudar aí a DJI em otimizações das ferramentas. Vou dar uma ajuda para eles. E agora vem a parte de login. Vou aceitar essa opção aqui embaixo que é necessária para dar sequência. Eu estou aceitando aí, concordando com os termos de uso da DJI. A senha. Feito. Já vem a primeira mensagem aqui da Academia DJI. Que tem total sentido ser a primeira mensagem. Já que nessa opção você consegue ver uma série de tutoriais da DJI de diferentes modelos. E eu já vou mostrar. Aqui embaixo ele já está também falando do processo de conexão entre smartphone controle e drone. E pronto. Essa é a primeira tela assim que você abre o app DJI Fly. Eu vou dar uma breve explicação por essa tela. E depois a gente vai para dentro das configurações. Aí já com o drone ligado. Aqui em cima vocês podem reparar zonas de altitude. E ao lado ele está dando 150 metros. Por quê? Porque aqui na região onde a gente está gravando esse vídeo. É uma zona que permite voar em até 150 metros de altitude. Em um outro local pode dar 120 metros. Ou também pode não ser possível voar. Para saber é só clicar aqui dentro das zonas. Concordar aquele parte para uma visão vertical. E olha só que interessante aqui. Aqui vocês já podem ver. O meu pontinho é esse azul aqui. O centro aqui dessa quase um xizinho aqui é o aeroporto de Florianópolis. E a gente pode ver que a parte vermelha. E aí a gente vai ter que mostrar na tela. Já que não dá para ver aqui lá no site da DJI em Geo Zonas. É possível ver todas o que representa cada uma dessas cores. Essa parte vermelha não é possível voar. Ou seja, se eu estiver com o drone lá. Ligar ali perto. O drone não vai conseguir decolar. Em outras regiões um pouco mais aqui próximo, por exemplo. Eu vou conseguir voar só que com uma limitação de altura. E essa parte aqui que é bem longe do aeroporto. Aqui nós estamos falando de 10 a 15 quilômetros. Ele tem uma limitação de altura que o drone pode seguir. Isso às vezes é curioso. Porque, por exemplo, reparem que isso aqui são as pistas do aeroporto do... Esse Luz aqui em Florianópolis. Tem duas pistas. Uma para cá e outra para cá. Então, reparem que é uma sequência. E aqui no meio, aqui no canto, nós temos um morro gigante. Então, nunca um avião vai conseguir passar ali. O drone sequer consegue atingir a altura do morro. Mas, lá vai ter uma limitação de altura na casa de 120 ou 150 metros. Ou seja, vai acontecer isso. Depende muito da região. E a alternativa é não voar ou ir por uma área um pouquinho fora disso aí. Porque a limitação não tem como ser contornada sem você fazer alguma coisa ilegal com o aplicativo. Aqui também dá para ver uma série de outros locais. Então, se você vai viajar para um outro país ou uma região, dá para ver como que vai se compostar a geolocalização desse local. É muito interessante e pode evitar alguma frustração. Outro detalhe aqui em cima, áreas populares. É interessante para alguns locais. Aqui em Florianópolis, ele puxa o mesmo mapa de geolocalização. Então, a gente não tem, assim, muitas dicas. Mas, a ideia dessa opção no app é mostrar alguns locais interessantes de voo na região que você está. Dependendo da região, principalmente em alguns locais mais conhecidos internacionalmente, a DJI adiciona essas opções. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda estamos engatinhando nessa questão. Quem sabe, em breve, ela adicione. Deixa eu clicar aqui no Academia, que eu falei no início e acabei não mostrando. Olha só que interessante isso aqui. Ah, ela fica alternando aqui. Está me complicando. Alternando entre o modo de visão vertical e horizontal. Mas olha só que legal. Ela bota vários drones. Ah, eu tenho aqui um Air 2S. Clicando lá em cima, ele me pergunta, qual o seu nível de experiência? Bom, eu sou um novato. E aí, o sistema vai me sugerir artigos e vídeos tutoriais relacionados a quem é um novato. Isso é muito interessante e pode ajudar muita gente. Apesar de ser, aí, muitos dos conteúdos serem em inglês, tem alguns conteúdos em português, tá? Deixa eu tentar... Ah, tá. Dá pra trocar aqui em cima o drone, ó. Se eu tiver um novo, algum aí, alguma pessoa que já comprou um novo Mini 3 Pro. Vamos ver? Não. Por enquanto, nada ainda. Deixa eu ver. Só nas questões de manuais. Aí já direciona os manuais do modelo. Vai clicando e vai oferecendo tutoriais relacionados ao drone que você tem. Ou aqui na aba principal é de tudo e tem todos os modelos. É bem interessante aí, principalmente, pra quem está aprendendo. Vou voltar aqui para a tela principal. Aqui no cantinho nós temos a galeria, que aí é a galeria onde mostra fotos, vídeos e conteúdos que você gerou com o drone. Está... Não, está zerado aqui porque eu estou com o drone desligado. Daqui a pouco eu volto e mostro em detalhes isso aqui, que é bem interessante. O SkyPixel, que é uma ferramenta onde os usuários de drone da DJI podem compartilhar seus conteúdos. Tem, inclusive, um award, uma premiação anual aí, que a DJI acaba dando drones e até valor em dinheiro para quem te gera os melhores conteúdos. E quando você tiver um drone conectado, já vai aparecer bem na cara aqui da tela principal do aplicativo. No caso aqui, o R2S. Na parte de baixo aqui, perto do centro, o perfil, que é uma interface bem interessante com várias informações relacionadas ao seu usuário. Então aqui tem o número de horas de voo que você fez, a distância, a quantidade de voo. Só não vai aparecer aqui voos que você não quer que apareça. E sim, você pode desejar que essas informações não sejam compartilhadas. Em algum momento, as minhas informações não estão aqui. Lá em cima, gerenciamento de dispositivos, são os drones vinculados à sua conta. Agora, no momento, eu estou com dois modelos, um R2S e uma VIC-3. Já aparece a bolinha verdinha ali, ó, do drone que está conectado agora, que é o R2S. O fórum da DJI, que sempre que clica aí, o appzinho direciona para a parte vertical. No fórum é possível você conferir uma série de informações relacionadas aos produtos DJI, não apenas ao modelo que você tem. Voltando aqui, eu vou para a loja DJI, que aí se você estivesse nos Estados Unidos, você seria direcionado a uma loja com produtos à venda. Aqui no Brasil não é o caso, então, apesar de você clicar aqui, ó, ele vai mostrar lá nos Estados Unidos. Só que a gente não vai sequer conseguir comprar, porque a loja da DJI não envia para o Brasil. Voltando a encontrar meu drone. Essa é uma opção bem legal, principalmente se você deu azar e acabou perdendo o seu drone numa colisão, faltou a bateria ou estava próximo aí dos 10%, ele forçou uma descida, então ainda tem um resquício que ele consiga fazer essa comunicação. Ou mesmo que acabe a bateria, ele salva o ponto de GPS aonde ele parou. Então, isso é bem interessante. Ele já detectou aqui no mapa aonde que ele está. No nosso caso, ele está aqui na salinha ao lado, mas poderia ser em uma situação que você não consiga ter acesso visualmente. Já aconteceu lá na review do Mavic Air 2 que a gente fez, o local que a gente foi, foi justamente um caso desses. O meu primo perdeu o drone, através dessa função ele descobriu aquele lugar que é sensacional. Veja essa review do Mavic Air 2. E foi assim. Ele usou essa opção que agora está fazendo o drone piscar os LEDs lá na outra sala e também apitar. É muito interessante e pode ajudar a encontrar o seu drone perdido. Vou parar aqui o processo. Aqui, clicando nas interfaces do lado, você consegue ter uma mudança um pouco diferente. Opa! De inclusive, daquele conceito de bússolas para onde está o seu controle, para onde você deve caminhar. Também tem a parte aqui de satélites que você pode mudar, vê exatamente, vai aproximando, vai ficando mais fácil de detectar o local onde que ele está. É bem interessante. E essa opção aqui, que se ele estiver tendo um retorno da câmera, você vai conseguir ver também uma ajuda extra em determinadas situações. Vou sair aqui desse modo e vou para a última opção da interface, configurações. Aqui tem outras coisas bem interessantes, como buscar atualização de firmware, o drone já está atualizado, então ele vai retornar aqui que já está, a opção já está, ele já está com uma versão atual. Buscar o banco de dados FlySafe, que está relacionado a onde o drone pode e não voar. Buscar, baixar firmware automaticamente, eu poderia selecionar essa opção, só que o aplicativo vai pegar automaticamente, fazer update. Update, muita gente não gosta disso, quer esperar aí os primeiros usuários validarem, está tudo ok. Aqui do lado tem a opção de sincronizar, lembra que eu falei lá no início, se você não quiser que os seus voos sejam compartilhados com a DJI, você vem e tira essa opção e vai ficar apenas aqui no seu smartphone. Exibição da câmera, na medida que você conecta o smartphone, ele já cai direto na câmera do drone. Se você não quiser isso também, pode desativar e chega naquela primeira interface. Dicas de voo, é legal que o aplicativo vai dando dicas de voo, inclusive quando está fazendo uma atualização de firmware, ele dá algumas dicas que podem ser interessantes, principalmente para quem é um usuário novo. Cache, vai limpar os caches que estão relacionados aos seus últimos voos, que ficam armazenados no telefone. Algumas notificações de aquelas configurações iniciais, se você, ah, botei errado, eu não quero que meus dados sejam compartilhados com a DJI, aqui você pode tirar, e aí mais algumas informações relacionadas ao aplicativo. Desbloqueios de zonas de geolocalização. Lembra lá no início que eu falei que em determinados locais é necessário fazer um requerimento para voar porque não é possível? Entrando no site da DJI, mandando a devida documentação, às vezes você consegue voar num local onde não é possível voar por padrão. Então, automaticamente vai vincular o seu login lá no site da DJI e vai aparecer aqui as licenças, os acessos que você já tem concedido, e aí vai conseguir voar em determinadas zonas que a maioria das pessoas podem não ter acesso ao voo. As atualizações de firmware aparecem na tela do app e são feitas de forma automática, basta autorização do usuário. O drone, o controle e até baterias podem sofrer atualização de firmware. Essas atualizações servem para corrigir eventuais problemas e também adicionar novas funcionalidades. O tempo de atualização pode variar em cada drone e versão de firmware. E agora, vamos para o que interessa, as opções do drone. Enrolei um monte, mas olha só, aqui eu estou com a tela, primeira vez que a gente entra nessa tela de configurações do drone e tem uma série de informações nessa interface, a interface principal do aplicativo DJI Fly. Aqui em cima, uma setinha de voltar, eu volto para a tela principal do aplicativo, vou clicar novamente em voar. O modo de voo, que é extremamente importante, está relacionado aqui aos controles do seu drone, modo Cine, normal e esporte. Na medida que eu troco, vocês podem reparar lá em cima que ele vai alternando e mostrando a informação diferente. Nos controles da DJI, especialmente nesse modelo, não dá para trocar clicando aqui, só pelo controle. Dependendo do modelo de drone como o Mini SE, você clica nessa opção na tela do app para trocar o modo, tá? E aqui dá para ver uma informação bem interessante, olha só, é o status atual de voo. Ele está falando que o sinal de GPS aqui dentro está fraco, deixa eu voltar para a tela. Porque nós estamos em um local fechado e existe uma dificuldade maior de fazer a conexão com os satélites. Se você está em espaço aberto, isso fica muito mais fácil e daí já vai aparecer... Olha, até está me informando aqui a assistente que eu estou em uma zona de altitude. Mas é extremamente importante que todas essas notificações sumam da tela para aí você decorar, principalmente relativo a GPS. E, eventualmente, se você tiver um problema com o drone que ele detecte alguma situação que ele não consiga voar, vai aparecer aqui. Por exemplo, algum problema com o motor, aquecimento da bateria ou coisas do gênero. Então, fica ligado, clicando aqui, ele já vai dar todas essas questões aí relacionadas ao status do drone e é bem importante. Aqui também você consegue mudar aí a altitude do RTH, do Returning to Home, a altitude que você vai conseguir subir com o drone. Está aqui 120 metros. A distância até onde você vai permitir o seu drone ir. Se você mudar aqui, por exemplo, vou diminuir aqui para 570 metros. Ao chegar nessa distância, ele vai falar que você não pode passar porque você definiu que é o máximo. Aqui embaixo, questões de armazenamento, o cartão SD e também um armazenamento interno que, no caso do Air 2S, Mavic 2, Mavic 3, tem armazenamento interno. O modelo da linha Mini, por exemplo, ele já não vai dar essa opção e é possível já formatar direto. Clicando fora da tela, ele volta para a interface principal. Depois, nós temos aqui, indo para a direita, a autonomia de bateria. Eu estou no chão, se eu estivesse voando, ele já iria detectar quanto tempo ele consegue se manter voando e vai fazer uma previsão. Por exemplo, olha, eu consigo ficar voando por mais 15 minutos até eu forçar o pouso, como ele está colocando aqui na tela. Ou até a bateria acabar, ficar zeradinha. Eu consigo ficar por 17 minutos e por aí vai. Depois, nós temos os dados aqui de RC, que é a comunicação entre o controle e o drone. Sempre mais é melhor. Na seguida, depois da comunicação, controle, nós temos os dados dos sensores. Pode ver que tem uma bolinha em cima e outra embaixo. E no lado direito, nós temos uma setinha vermelha para cima. Essa bolinha aqui em cima e embaixo são os sensores da parte da frente e os sensores da parte de trás. Um modelo como o Mavic 3, nós teríamos também uma bolinha no lado esquerdo e outro no lado direito, já que ele tem sensores em todas as posições. E para cima e para baixo é o sensor superior e o sensor inferior. E depois os GPS. Olha só, essa informação é extremamente importante. Deixa eu clicar aqui. Ele mostra a quantidade de GPS. Quanto mais GPS, melhor vai ser a sua comunicação, a estabilidade do drone. Se não detectar nenhum GPS, você vai estar voando em modo ATTI. Que aí é por sua conta. O drone certamente não vai ficar paradinho, pairando. Ele vai ficar andando no ar. Então é recomendado sempre esperar a comunicação com o GPS para aí sim você levantar o drone. E um modelo aí como o Mavic 3, que deve receber uma atualização em breve, ele está sofrendo um pouco com isso. E demora bastante para conectar ao satélite GPS. Já no S2S, talvez seja um dos melhores modelos da DJI nesse aspecto. Ele conecta rapidinho. Mas isso varia bastante de acordo com a região. Aqui as opções de configurações nas três bolinhas. Mas eu já volto que ela é um pouquinho mais... Tem uma série de configurações. E aqui no lado esquerdo da tela tem esse ícone verdinho piscando. Ele ativa e desativa a função de voo lateral do drone. Como é um modelo que não tem sensores nas laterais, a DJI adicionou essa funcionalidade para evitar que ele voe lateralmente e acabe se envolvendo em uma colisão, já que não traz sensores nas laterais. Embaixo nós temos o botão de decolar. Ao clicar nele, opa, o drone, o aplicativo informa alguns dados para fazer a decolagem. Isso também é possível fazer através dos sticks. Botando os dois para baixo e para o centro ou para baixo e para fora, o drone vai decolar. E mais aqui embaixo nós temos o GPS. Na verdade é o mapinha. Olha só que interessante. Isso aqui é o modo mapa. O tradicional modo mapa. E também tem esse outro modo. Aqui ele mostra uma outra forma de ver o status do drone. Onde está o drone e onde está o usuário com o controle. Reparem também que aqui embaixo temos os dados de altitude e de distância do drone. Assim como a velocidade que o drone está subindo e descendo. E a velocidade que ele está direcionando para frente, para trás ou para os lados. É bem interessante. Isso sempre fica na tela. Eu não consigo interagir com essas opções aqui. Ah, outro detalhe em relação ao mapa. Que se eu clicar em cima do mapa aqui, ele muda, deixa o mapa grande e a câmera menorzinha. E também clicando em cima do mapa, ele faz essa inversão. E é possível esconder um pouquinho mais aqui no cantinho, através da setinha aqui embaixo. Na parte direita da tela, nós temos as opções relacionadas à funcionalidade do drone. Então é bem característico aí aquela bolinha de câmera, né? Isso quer dizer que também está relacionada à câmera do seu drone. Em cima é a função principal que você pode escolher se você quer uma foto, um vídeo, os modos automáticos do drone e por aí vai. Vou começar por fotos. Na medida que você seleciona a opção, o drone oferece mais uma opçãozinha aqui, uma abinha com funções extras relacionadas àquela função. Então no caso de fotos, tem um disparo único, que é uma foto normal. O modo inteligente que o drone faz algumas correções de cores, dependendo do local onde você está e do clima. Então se é um dia muito azulado, ele vai tentar deixar um pouco mais bonito e por aí vai. Embaixo nós temos o modo A e B, que é um modo aí com algumas opções mais avançadas, opção de fotos em HDR. Embaixo nós temos disparos contínuos, ou seja, você pressiona uma vez e ele pode tirar de 3 até 7 fotos em sequência. E o temporizador, você apertou o botão, daqui a 7 segundos ele pode tirar a foto, 10 segundos, 15 ou até daqui a 60 segundos. Então dá para você se planejar bem para a foto que você deseja. Alternando aqui a opção para o modo vídeo, ele já dá as opções relacionadas a vídeo. Esse drone tem uma opção normal e câmera lenta. Câmera lenta aqui é bem específico. E aqui embaixo ele já mostra, ó, é um vídeo que esse drone vai gravar em resolução 1080p, 120fps no máximo. Se eu clicar em cima dessa opção, é isso que ele me oferece, porque é o modo câmera lenta. Voltando aqui para a opção normal, já tem mais configurações aqui, ou mais opções relacionadas a esse modo. E ao clicar em cima da opção, reparem que ele me dá uma série de outras opções. Aqui nós temos o equilíbrio de branco, que está em modo automático. Se eu tiro o alto aqui, eu já posso definir a cor e vai mudando na tela. Reparem lá, automaticamente que eu mudo as opções e a câmera já responde. A resolução, que eu posso escolher várias opções, vou deixar em 5.4K. A quantidade de FPS daquela resolução, ele não dá uma configuração que a resolução não suporte. Aqui também tem bastante relação com o bitrate, você só vai alcançar os bitrates mais altos. Em resoluções mais altas, isso varia bastante dependendo dessa configuração. Também eu posso escolher novamente onde que eu quero armazenar os vídeos. O perfil de cores, isso é outra opção que está relacionada ao drone, então a câmera do drone. Por exemplo, o modo D-Log não é um modo que é suportado por um Mini SE, mas é suportado por um modelo como o R2S, o Magic 3, por exemplo. O formato aqui, que ele coloca como formato do código, que é o codec. Alguns drones não suportam o H.265, então isso quer dizer que os arquivos vão utilizar o codec H.264, que vai deixar os arquivos um pouco maiores. E por fim, o formato do arquivo, MP4 ou MOV. E mais à direita aqui, tem esse outro iconezinho, que também é possível fazer algumas outras configurações relacionadas à câmera do drone. No caso, está disponível o ISO, o obturador e o EV. Se eu clicar em cima do alto, eu consigo desativar ele e escolher a opção que eu quero. Então essas opções aqui são interessantes, por exemplo, se você quiser fazer aquelas fotos com rastro de luz e tal, vai ser aqui que você vai configurar. A qualidade, o resultado que você vai ter para essas fotos, sempre vai depender da qualidade da câmera do drone. Voltando aqui para fora, é só clicar embaixo da tela ou também tem algumas opções direto aqui, em vez de acessar aquele menuzinho lá, porque eu estou no modo Pro. E se eu clicar em cima do Pro, ele automaticamente alterna para o modo alto, que é o modo padrão do drone, que é o modo recomendado para você que não tem muita experiência. Aí no modo Pro é quem quer brincar um pouco mais, ter resultados um pouco mais diferentes do que é possível fazer com a câmera do drone. Reparem que no lado direito, aqui bem próximo do botão de foto, nós temos um ícone AF, que é modo de foco automático ou manual. Basta clicar em cima e o drone vai alternar entre essas opções. Depois, você clica na tela e ele vai mudando o foco para a parte que você clicou na tela, como vocês podem ver aqui durante os testes. Quer voltar para o modo automático? Só clicar novamente no ícone e aí o drone, a câmera do drone, que controla essa opção. Outra informação interessante é que aqui embaixo, na medida que a gente alterna entre o modo foto ou vídeo, reparem que ele está dando, inclusive, uma previsão ao lado da resolução aqui, 5.4K 30, que é 30 FPS, ele está me dando uma previsão que esse cartão suporta mais 3 horas, 17 minutos e 56 segundos de gravação de vídeo nesse formato. Se eu clicar aqui e mudar para 2.7K, reparem que já aumentou consideravelmente o tempo que está disponível no cartão que está dentro do drone. Por quê? Porque a resolução que eu coloquei agora, 2.7K, tem arquivos muito menores em espaço do que 5.7K. E na medida que eu alterno também, ele mostra como que vai ser, qual é a quantidade de fotos, né? Eu alterei agora para o modo fotos e ele já deu uma capacidade diferente. Se eu não quiser mais salvar as fotos em formato JPEG RAW, se eu botar só JPEG, aí eu consigo salvar um monte de fotos nesse cartão aqui. Também é uma informação bem interessante aí, de forma fácil na interface. Voltando aqui para a interface principal de vídeo, reparem que agora nós temos Master Shots e Quick Shots. São modos de voo automático. Para fazer esses modos, o drone já tem que estar no ar voando. Master Shots é simples. Clicou, seleciona o alvo que você deseja e o drone vai fazer uma série de takes bem suaves e de forma automática. Takes bem diferentes. No final, ele gera um vídeo. Só fique atento a um detalhe. Aqui embaixo, quando você seleciona um modo, aqui embaixo vai ter opção de resolução. Por várias vezes eu queria gravar em resolução 4K, que é o máximo suportado por esse drone nesse modo. E sem querer, por padrão, ele salvava em Full HD. Então fique atento a isso. Acontece tanto em Master Shots como em Quick Shots. O lado positivo é que ao utilizar essas funções, automaticamente o drone já grava o vídeo. Que é uma outra coisa que aconteceu, por exemplo, nos drones da Altel. Ele não estava gravando. Então eu fiquei ali um tempo esperando, fazendo todos os voos automáticos e no final das contas não estava sendo gravado. Mas felizmente aqui acontece de forma automática. A quantidade de modos Quick Shots e mesmo as configurações deles varia de acordo com o drone. No modelo Mini SE, nós temos menos modos Quick Shots e eles também estão limitados à distância que o drone vai em cada um desses modos. Aqui no Air 2S, nós temos o melhor dos cenários, igual a um Mavic 3, uma quantidade maior de modos e o limite máximo de distância, que faz toda a diferença. Então se você enviar o drone até 60 metros, que é o caso do Mini SE, vai resultar em um vídeo bem diferente de 120 metros, que é o caso do Air 2S. Uma outra dica para esse modo, procure sair de uma distância maior do alvo para o drone. Então não coloque o drone tão perto. Quanto mais longe você colocar o drone, mais longe ele irá. No modo Droneer, talvez isso não faça tanta diferença, mas em um modo Helix, um modo Circle, que ele vai em uma distância mais longa, ele vai captar muito mais elementos na cena e faz toda a diferença para o vídeo final. Outro modo bem interessante é o Hyperlapse, que é o Timelapse dos drones. Nós temos aqui nesse Air 2S quatro modos. O modo Livre, você vai controlando o drone de forma manual e ele vai gerar esse vídeo acelerado. Particularmente eu não gosto muito, já que requer um controle constante do drone. O modo Orbita, que é o modo onde o drone vai circulando algum objeto definido. O bloqueio de curso, isso é legal, você manda o drone para uma linha e ele vai seguindo automaticamente até você mandar parar ou acabar o tempo que você definiu para o Hyperlapse. E por fim, o modo Trajetória, que aí você consegue botar alguns pontos durante o trajeto, inclusive mudando a altitude. E repara aqui embaixo também, que ele está mostrando o intervalo a cada foto, a duração. Então na medida que eu aumento a duração aqui, eu vou aumentar para 18 segundos. Vai ficar bem maior a quantidade de fotos que ele vai ter que tirar e ele também dá uma previsão do vídeo que vai ser gerado, um vídeo acelerado. E a velocidade do drone, eu também consigo controlar esse tipo de configuração. Um outro detalhe interessante, olha só que legal aqui, ó. Essa telinha, às vezes, para quem está aprendendo, é interessante porque ela dá algumas dicas. Mas se você não quiser mais, eu só clico na setinha, ó. Ela passa, ela some aqui da tela e já me dá um campo maior de visão da câmera do drone. E se eu não quiser nada disso, basta clicar nessa opção de configuração aqui. Aí fica muito melhor para visualizar de fato o que a câmera do drone está captando. E como vocês notaram, em nenhum momento apareceu aqui a opção Active Track, que é do drone seguir. Isso porque essa função é ativada simplesmente selecionando um alvo na tela. Bota o dedo em uma parte, vai correndo para baixo, ele faz a marcação. Como a gente já falou num vídeo bem completo, e recomendo ver esse vídeo. Pode ser uma pessoa, pode estar andando de bike, pode ser um animal, um carro, um barco. É uma função que funciona muito bem. E na medida que você seleciona o alvo, outras opções aparecem. Dependendo do drone mais e dependendo menos. Uma Vick 3 tem uma série de opções. Já esse modelo aqui permite seguir pela parte de trás e também pela lateral. Mas também, na medida que você seleciona o alvo, aparece a opção Point of Interest, que é uma opção onde o drone vai fazendo um círculo em volta do objeto definido, que pode inclusive estar em movimento. E a opção Spotlight, que a câmera fica focada em um alvo e você faz o controle do drone. É muito legal também, porque daí você tem essa liberdade de fazer movimentos bem diferentes do drone. E sempre manter algo em foco. E aqui embaixo nós temos a galeria, o botão de acesso à galeria do que você gravou com o drone. Então aqui dentro, nós temos diversas fotos e ele está baixando tudo. Tanto fotos e vídeos, eu posso fazer um filtro aí apenas por foto ou apenas por vídeos. Não foi esse celular que foi utilizado, na verdade, para gravar esses vídeos, que foram feitos pelo Jackson. Mas eu tenho acesso, já que ele está se comunicando lá com o drone. Reparem um outro detalhe também. Aqui embaixo ele mostra um iconezinho. Aqui nós temos um Quickshot Circle, aqui nós temos um Boomerang. Ao clicar em cima, ele já avisa que é uma prévia em baixa resolução. Se eu quiser a resolução completa, eu tenho que baixar, que é esse botão aqui embaixo. Mas eu vou só dar um preview aqui. Já consigo ver como que foi o resultado desse vídeo gerado pelo Jackson e pelo Paulo. Vou dar um pause e aqui nós temos umas outras funções bem interessantes relacionadas aqui ao aplicativo. Por essa interface, essa galeria do aplicativo, é possível fazer algumas pequenas edições, aplicar alguns filtros, alguns efeitos e já enviar direto para redes sociais. Além de também baixar esses vídeos e fotos gerados para o celular, que é nesse botão aqui embaixo. Se eu clicar, ele vai perguntar, quer salvar na galeria do aplicativo ou quer salvar na galeria do celular? Eu, particularmente, acho bem melhor já jogar direto para a galeria do celular. E vou mandar aqui me lembrar para nunca mais me perguntar isso. Ok. Pronto. Ele está baixando aqui em cima. Olha só. Opa. Aqui ele mostra inclusive a velocidade que está baixando esse arquivo. O R2S é um modelo que não tem Quick Transfer. Essa tecnologia apareceu no Mini 2, agora já tem no Mini 3 e no... Desculpa. Apareceu no Mini 2, já tem no Mavic 3 e também tem no Mini 3 Pro. Variando a velocidade. O Mini 3 Pro consegue baixar até 30 MB por segundo. O Mavic 3 até 60 MB por segundo. E o quanto é melhor do que esse drone aqui? Esse drone fica pouco acima dos 5 MB por segundo. Ou seja, um arquivo vai baixar mais de 5 vezes mais rápido no Mini 3 Pro do que no R2S. Por quê? Porque aqui está conectado por cabo e aí tem essa limitação da tecnologia. E no caso do Mini 3 Pro utiliza a tecnologia Quick Transfer que utiliza uma conexão Wi-Fi entre smartphone e drone. Pronto. Depois de um longo tempo esperando baixar apenas um Quick Shot. Isso que eu falo. Com a tecnologia Quick Transfer dos novos drones isso faz muita diferença. Até modelos da concorrente Altel também tem. No caso lá são 20 MB por segundo. É bem interessante para algumas situações. E aqui eu vou baixar mais algumas fotos. Clicando nesse ícone aqui eu consigo fazer uma seleção. Então vamos lá. Eu vou baixar mais essa foto aqui para não demorar muito. Vamos lá. Não vou pegar mais vídeos. Duas fotos. Clico em baixar. Ele já vai baixar as duas aqui. Ok. E agora se eu clicar nesse botão Create aqui do lado. É possível utilizar alguns filtros de vídeos da própria DJI ou fazer o modo Pro que aí é por sua conta. Vou utilizar um vídeo aqui, um template da DJI e definir o perfil de sua escolha. Esses perfis ele já tem todos os modos automáticos. Inclusive a música. Então você seleciona uma quantidade de arquivos. Esse perfil precisa até 4 arquivos. Na verdade nem dá para ser nem com a quantidade inferior ou nem maior. Isso será lá no modo Pro. E agora você consegue fazer algumas pequenas mudanças aqui dentro. Como o perfil de cores definido aí para o vídeo que vai... Ops. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui e mostrar em tempo real. Está vendo? Ele muda a cor aplicada na hora. O volume. E essa imagem final que é esse DJI aqui. Por exemplo. Eu quero que apareça isso aqui. Uma Story. Dei um OK. Manda concluir. Ele vai fazer a renderização do vídeo e vai deixar pronto para você compartilhar aonde que você desejar. Se é no Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Ou mesmo salvar aqui na galeria do celular. É um modo um pouco mais simples aí de você conseguir gerar conteúdos para suas redes sociais. Sem depender de um aplicativo extra. Lembro também que aqui, deixa eu voltar rapidinho. Se você optar pelo modo Pro, você vai ter mais opções aqui. Inclusive. Vou selecionar os mesmos vídeos. Mais opções na tela do aplicativo. Aí você consegue controlar o tamanho de cada vídeo. É possível, por exemplo, deixar um vídeo quatro vezes mais rápido. Então, na hora que ele for aplicado, o efeito desse vídeo vai ser acelerado. É possível colocar músicas de escolha própria. Filtro, textos nos vídeos. Enfim. É uma opção interessante. E como eu falei, está ali na cara do Gol. Facilita a vida. Principalmente de quem utiliza só o drone para esse tipo de compartilhamento de vídeos e fotos em redes sociais. Vamos às configurações do drone. Aqui nos três pontinhos no canto superior direito da tela. Essas configurações estão relacionadas à quantidade de funcionalidades do drone. Então, um modelo como o Mini SE vai ter uma série de opções a menos do que um modelo como o R2S que eu estou aqui agora. Esse drone é um modelo que traz sensores de obstáculo. E já fica logo aqui em cima no começo na aba segurança. Nós temos aqui opções do drone se desviar, frear ou mesmo desativar os sensores. Se eu deixar em desviar, ele vai estar seguindo um caminho. Se eu mandar ele para frente ou em um modo automático, ele vai se desviar e continuar o trajeto. Já se eu mandar frear, optar por essa opção aqui, ele vai parar na frente do obstáculo. E o modo off, naturalmente, eu desativo os sensores e aí é por minha conta. Descendo um pouquinho mais, Disable Sideways Flight. Olha aqui, eu já até acabou esquecendo de traduzir. Essa opção aqui é desativar voos laterais para esse drone. Ele tem sensores na frente, embaixo, atrás e em cima. E não nas laterais. Então, ele vai me proibir de voar lateralmente em determinadas situações para evitar uma colisão, já que ele não está enxergando nessas opções. E eu posso definir isso aqui nas opções avançadas. Exibir mapa do radar, isso também é bem interessante. Aquele sensorzinho que vai mostrando na tela do dispositivo se ele encontra algo na frente, atrás. Inclusive, a distância. É bem legal deixar esse modo ativado. Já relacionada à função RTH, eu consigo definir a altura que o drone vai subir até iniciar o processo de retorno. Novamente, dependendo do drone, como o modelo Mavic 3, aqui eu vou ter uma opção avançada, que ele não vai nem procurar subir muito. Ele vai se desviar no meio de obstáculos, por exemplo, de prédio e tal. Ele consegue fazer isso devido à quantidade de sensores. A DJI chama de RTH avançado. E está disponível no Mavic 3 por enquanto. A função atualizar ponto de origem também é bem interessante e pode ajudar muita gente. Lembra quando você utiliza o drone e vai andando, seja dentro de um carro, dentro de um barco, de uma bike ou mesmo a pé, o ponto de origem de decoragem é o ponto que está definido para o drone retornar na maioria dos casos. Você alterando o ponto de origem nada mais é do que uma atualização. Então, por exemplo, você está de bike em um determinado local e mandou o drone seguir, a função seguir. Lá na frente, daqui a um quilômetro, está acabando a bateria, o drone vai pegar e voltar ao ponto inicial de onde ele decolou. E através dessa opção, você atualiza o ponto de origem para o ponto onde você está naquele momento. Isso é interessante para várias situações, para não ter que voltar e pegar o drone bem mais longe. Ou pior ainda, talvez se você estiver num barco, ele acabar descendo aí dentro da água. Dando sequência nas opções, nós temos aqui a altitude máxima e a distância máxima que vai ser permitida. Você pode definir isso pelo aplicativo. Quando chegar nessa altitude, ele simplesmente vai parar. A legislação aqui no Brasil considera 120 metros em algumas regiões acima disso. Mas você pode definir aqui. Eu posso simplesmente botar o máximo e concordar que eu estou ciente que existe a legislação que pode me trazer problema. Ou eu posso definir aqui os 120 metros como eu coloquei. A mesma coisa na distância. Eu posso botar sem limites. E aí eu mando o drone até onde o controle conseguir manter a comunicação. Ou eu defino que ao chegar em uma determinada distância, ele pare e não permita ir além disso. Dando sequência, temos os sensores do drone. A bússola e o MI. São configurações extremamente importantes para questões de estabilidade do drone e da câmera. Sabe aquelas situações em algum momento que você pegou, comprou o drone, e meu Deus, ele veio com problema porque o horizonte não está retinho? Você fazendo a calibração aqui, você vai conseguir corrigir esses problemas. Outra situação que acontece é do drone não ficar bem paradinho. Ou de um determinado motor estar trabalhando de forma mais rápida porque ele está tentando se corrigir. É bem importante fazer essa calibração, principalmente quando você compra. Muitos dos drones até forçam isso. Ou após você fazer uma viagem ou andar por um terreno bastante acidentado aí dentro de um carro. Por exemplo, carregar numa bike, numa mochila, fazer uma trilha. No final, antes de voar o drone, é legal fazer isso. É um processo que às vezes é um pouquinho chato, mas é rapidinho também. E vai garantir que o drone vai voar no melhor cenário possível. Outra informação bem importante. Nossa, eu falei isso tantas vezes e vai ter muitas informações importantes ainda aqui. Bateria do drone. Informação de bateria. Aqui ele está informando a carga da bateria, o número de série. Aqui no final, nós temos uma informação bem interessante. O número de cargas da bateria é o número de ciclos. Se você for vender o teu drone, os interessados na compra vão perguntar isso. Qual é o número de ciclos de cada bateria? Porque dá uma métrica de tempo de vida útil delas. A DJI fala que as baterias podem aí durar até 200 ciclos. É o número de cargas até o final. Não quer dizer que baterias com bem menos do que isso não vão apresentar problemas. Eu já tive o problema que eu levei baterias do Mavic 2 Pro em cima na mala de mão durante uma viagem. Devido a questão de altitude, devido a mudança grande também de temperaturas, as baterias estufaram. Um outro motivo de baterias estufar é voar. Assim que você acaba o voo, elas ainda estão muito quente. Já pegar e colocar no carregador. Não. É o indicado a pegar, esperar a bateria voltar aí numa temperatura ambiente para iniciar o processo de recarga. Logo abaixo, os LEDs para os modelos que tem LEDs. Aqui é possível deixar os LEDs em modo automático. Isso é interessante. Lá no manual do drone você confere que dependendo a cor do LED, ele está indicando um processo de status do drone. Se tem algum problema, se está ok para voar, se precisa de alguma atualização e por aí vai. Mas aqui também você consegue definir que os LEDs fiquem sempre ligados ou desligados. Temos novamente aqui a opção de desbloquear zona, que eu também é exatamente igual eu falei lá na interface inicial do drone. Abaixo, procurar meu drone, que eu também já falei e é muito interessante. E aqui nós temos configurações relacionadas à perda de comunicação. Muito importante. Temos aqui ó, se o sinal for perdido, retornar à base, ou seja, o ponto de origem. Lembra que eu falei de atualizar o ponto de origem? Muito importante selecionar aquela opção se ele vai retornar à base. Tem a opção aterrissar, ou seja, perdeu a comunicação, ele vai parar onde que ele estiver e vai aterrissar. E tem a opção ficar pairando. Vai depender muito do uso. Vamos dar um seguinte exemplo. Retornar ao ponto base. Se eu estou numa lancha, sair de um ponto A, vou para o ponto B, acaba a bateria. Ele vai voltar para o ponto A e vai pousar dentro da água se não tiver nada de lá. Se for simplesmente aterrissar, perdeu a comunicação, vai chegar num determinado local que pode aterrissar, sim, dentro da água, num local de uma árvore, enfim, vários cenários. Não importa, ele não vai conseguir detectar, vai acabar a bateria e vai aterrissar. Ou vai ficar pairando. E aí depende muito do cenário. Pode ser que seja num local bem longe do que eu estou, ou ficar com um morro na frente. Se eu me desloqueio para um local que tiver um morro na frente. Enquanto eu não recuperar o sinal, ele vai ficar parado lá. É interessante, mas pode não ser tanto se tiver pouca bateria e dependendo aonde que ele estiver pairando. E por fim, o iSense, que é a utilização dos sensores ADS-B do drone, que ele vai se comunicar aí com uma rede que vai informar se tem aviões ou helicópteros próximo, desde que os aviões e helicópteros também tenham essa tecnologia, e vai informar na tela aí do aplicativo que garante uma segurança dependendo da situação. Agora vamos para a opção de controle da aeronave. Temos aqui as unidades de medida, aqui nós utilizamos no Brasil métrica, é possível optar tanto por metros como quilômetros. Além do modo imperial, o escaneamento de alvo que o drone detecta determinados alvos, como uma pessoa, por exemplo, e já oferece marcar ela, é interessante para as questões aí de funções como o Active Track. O modo de estabilização, tem o modo de rastreio, que é o tradicional, ou modo FPV, que a câmera acompanha um pouco o drone, então se o drone ficar um pouquinho deitado, a câmera acompanha também, ele dá uma certa sensação de drones FPV, que tem a câmera fixa, nesse caso, não tem um gimbal para estabilizar. Tem aí permitir a rotação do estabilização, do estabilizador superior, configurações avançadas do estabilizador. Quem acha que determinado comando, ou a estabilização do gimbal, ele está se mexendo muito rápido, deveria ser mais suave em determinada direção, tanto para as laterais, para cima, para baixo, é tudo possível configurar aqui, e também configurar de acordo com o modo de voo. Por exemplo, eu quero só quando estiver em modo esportivo, que ele fique mais agressivo, esse comando se mexa de forma diferente do que o padrão. É tudo possível configurar aqui, aí vai do nível do quanto você quer, uma configuração bem específica para os seus usos. A calibração do estabilizador é interessante, se a sua imagem não estiver tão centralizada, tiver, por exemplo, até mesmo com aquele problema que eu falei anteriormente do horizonte não estiver alinhado, ou qualquer outra coisa que fique meio esquisita na imagem, é sempre interessante fazer essa calibração, o processo é bem rápido, só requer que o drone esteja ligado em uma superfície plana. Aqui nós temos recentralizar o estabilizador, é nada mais do que botar ele para baixo e para cima, aí num ângulo de alternar em modo de 90 graus. Já indo para o controle remoto, o modo dos pinos, o padrão é o modo 2 em todos os drones da DJI, mas é possível que, por exemplo, que eu opte por esse stick aqui da esquerda, que ele não faça mais a função de subir o drone, por exemplo. Você pode querer que ele vá para frente, aí tem outro modo, ou mesmo você pode fazer um modo personalizado dos comandos. Ele até pede uma confirmação, é importante ficar de olho a brincar por aqui para não deixar uma opção diferente do que você está acostumado, senão vai acabar fazendo alguma lambança. E aqui, alguns controles da DJI tem essa função FN, que é nada mais do que um botão personalizado. Então, ao tocar uma vez ele dá um comando, e ao tocar duas vezes sequenciais ele dá outro comando, e eu consigo personalizar aqui. aqui, basta escolher a opção que você deseja. Eu opto, eu deixo até no padrão, gosto bastante dessa opção que ele gira a câmera para baixo e para o modo horizontal, e também, eventualmente, aqui eu estava fazendo os testes do modo FPV, que deixa a câmera em um outro cenário. Mas é possível alternar para algumas outras configurações disponíveis, por exemplo, até o LED auxiliar aqui, desligar aquelas luzinhas ou ligar em determinadas situações. É possível calibrar o controle remoto, se você estiver tendo algum problema aí com... que ele não está respondendo de forma ideal, aqui é possível personalizar a sensibilidade dos sticks, então, isso é uma coisa interessante na medida que você vai avançando com o seu drone, você vai querendo ter um produto mais personalizado, que atenda direitinho aos seus comandos e não do que a empresa define, né? Legal também para os usuários que estão iniciando, um tutorial de voo. Clicando aqui, ele vai dando breves sugestões e dicas de coisas que você deve tomar cuidado para evitar problemas e operar da melhor forma possível o seu drone. Outra função aqui no final é a opção para vincular o drone à sua aeronave. Isso também pode ser feito lá pela tela inicial, mas também pode ser feito aqui por dentro das configurações e serve principalmente se você acabar trocando de controle, já que o vínculo do controle com o drone não se perde, a não ser que você mude um dos dois. E agora vamos para as opções da câmera, que talvez seja uma das partes que interessa para a maioria das pessoas. várias opções aqui eu já falei lá na configuração da tela principal, que é o formato, o perfil de cores e o próprio codec disponível de gravação. E mais aqui embaixo nós temos algumas opções avançadas. O histograma, que ele mostra em tempo real a exposição da cena, o nível de pico de foco, a mesma coisa, só que relacionado ao foco, é possível até definir alguns níveis diferentes. e a advertência de super exposição, que também ele mostra direto em tempo real aonde que a imagem está ficando estourada. Dando sequência aqui nós temos as linhas de grade, que a partir do momento que você coloca, reparem que lá embaixo ele já está mostrando essas grades, é bem interessante para manter alguma coisa no centro da tela, por exemplo. O nível de equilíbrio de branco, que é possível definir em modo automático ou manual, isso também estará na interface da tela principal. Na sequência nós temos as opções de armazenamento, onde também é possível fazer a formatação aí do cartão SSD ou do armazenamento interno. Temos a opção de fazer a sincronização das fotos e vídeos tiradas direto com a galeria do celular. a opção de cache, que ele mantém uma quantidade limite aí de fotos e vídeos que ficam na galeria, depois ele acaba apagando. E por fim, uma opção para redefinir as opções da câmera. Eventualmente a gente faz alguma configuração, não tem o resultado esperado, e aí através dessa opção dá para voltar para a opção padrão aí, definida pela DJI. E aqui na penúltima aba nós temos a opção transmissão, que está relacionada à tecnologia de conexão entre drone e controle, e dentro dela também temos a função de lives. Sim, esse software permite fazer transmissões ao vivo, desde que a ferramenta que vai receber suporte o protocolo RTMP. YouTube, Facebook suportam isso. Você vai lá no YouTube, gera uma transmissão ao vivo, ele vai passar uma chave, essa chave deve ser colocada aqui nas configurações, e a partir do momento que você clicar em iniciar, se você tiver uma boa conexão, porque isso faz toda a diferença, o vídeo do que a câmera está capturando vai ser enviado para essa ferramenta. É muito legal, funciona bem, mas novamente, tem muita importância a velocidade da conexão. Se você estiver conectado, por exemplo, em um Wi-Fi, aqui onde está o dispositivo que está conectado ao controle, vai fazer uma diferença importante na qualidade, por exemplo, de uma conexão de rede móvel ruim. Voltando aqui para a tela de baixo, também temos aqui a definição da qualidade de imagens que o drone envia para o controle, a frequência de conexão, que particularmente eu gosto de deixar em banda dupla, porque daí automaticamente o sistema opta pela conexão melhor, e por fim, aqui embaixo, ele mostra um gráfico de como que está a conexão. Na última aba, sobre, ele fala o modelo do drone, a firmware que está instalada no drone, no controle, e a própria versão do aplicativo que você está utilizando. E para usuários aí que buscam uma tela maior, que você vai ter uma resposta melhor do que a câmera está gravando, tem uma outra opção bem interessante, que é comprar algum adaptador, como esse aqui, para tablets. Eu vou, eu comprei um aqui bem legal, que suporta modelos de tablets de mais do que 11 polegadas. Um detalhe é que eu tive que comprar um cabinho, um pouco maior aqui, para conectar, e eu já vou explicar, porque eu comprei até uma versão para Android, e uma para dispositivos da Apple. É bom conectar esse cabo antes. Isso aqui tem uma série de modelos de adaptadores, eu já tinha comprado um outro, quebrou bem rapidamente, e acabei comprando esse aqui, que eu curti bastante. Ele tem um acabamento bem interessante, ele é bem rígido, passa uma segurança boa. A questão do cabinho que eu falei, porque agora nós temos um dispositivo bem maior, que fica mais longe do controle. Então esse cabinho, às vezes ele não alcança, ou fica muito esticado. E optar por um cabo aí, um pouco maior, é bem interessante. Ele tem essa travinha, basta conectar aqui, deixa eu fazer esse processo, e olha só, agora a brincadeira muda, como a tela fica muito maior, então, principalmente para ter uma resposta melhor, da câmera do drone, é interessante, eu sei que quem trabalha profissionalmente, gosta muito de utilizar esse tipo de solução, logicamente perde um pouco da portabilidade, mas ganha bastante aí, uma resposta visual mais nítida, da cena aí da câmera do drone. Olha só, vamos fazer aqui uma comparação, dos tamanhos, para ver que a diferença é gigante. nós estamos falando aqui, de quase quatro vezes aí, o tamanho da tela, então, certamente, a resposta que você vai ter, da câmera do drone, vai ser muito melhor, utilizando um tablet, e um tablet como esse, que é de 11 polegadas aí, vai fazer toda a diferença, dependendo do uso. E uma função que eu tinha esquecido de explicar, e aproveitando que eu estou aqui com o tablet, e com uma tela grande, a função de zoom, que dependendo a resolução, ele dá diferentes possibilidades, então, aqui eu estou em 4K, se eu optar por 5.4K, nesse drone, eu não tenho nenhuma opção de zoom, e se eu descer um pouquinho mais ainda, 2.7, eu tenho uma opção maior de zooms digital, então, varia de acordo com a resolução, que você definir, para a gravação do vídeo. Pessoal, é isso, um vídeo bem longo, e com muita informação, que vai ser, talvez, de muita ajuda, principalmente, para usuários, que estão entrando, nesse mundo dos drones, nesse mundo dos drones, da DJI, é um aplicativo, que na medida, que você vai utilizando os drones, ele já fica bem mais tranquilo, ele tem uma interface muito boa, e outra coisa, se acostumando com o DJI Fly, vai ficar muito mais fácil, voar com outros modelos, porque a interface entre eles, não muda muito, o conceito é muito parecido, apesar de pequenas personalizações, de cada marca. É isso, espero que tenham gostado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,